Embora não pareça, o Besouro Azul é um dos heróis mais antigos da DC, já que o seu legado tem laços com a Era de Ouro. Vimos ao longo das décadas três heróis usando o título de Besouro Azul para lutar contra uma variedade de vilões, alguns dos quais são compartilhados por Ted Kord e seu sucessor, Jaime Reyes. Embora nenhum deles tenha uma enorme galeria de vilões icônicos como Batman, os besouros ainda reúnem um grupo eclético de inimigos perigosos. No vídeo de hoje, reunimos os piores deles, ou os mais recorrentes. Um dos vilões mais interessantes do Besouro Azul, o Gorila Prateado, liderou um grupo de vilões ligados à Irmandade Negra, e ele tinha algumas semelhanças com dois dos membros mais conhecidos dessa aliança, Monsiemala e Cérebro. Um gorila ciborgue armado até os dentes, essa forma era na verdade uma em que ele baixou sua mente. Na verdade, até mesmo outros vilões temiam o Gorila Prateado. Ele não teve muitos confrontos contra o Besouro Azul de Jaime Reyes desde sua primeira luta durante os Novos 52, mas definitivamente ofereceu ameaça ao herói, provando que seu design único o torna muito mais do que apenas um macaco de metal. 2 – Mad Men Alguns dos vilões mais consistentes do Besouro Azul de Ted Kord são os Mad Men, chamados de Madniks em algumas adaptações. Liderados pelo diabólico Fairley Flitter, esses bandidos multicoloridos eram pequenos mas muito perigosos, pois sempre atacavam em bando, graças à habilidade de seu líder de controlar mentalmente tudo que tocava. Embora possam não ser os inimigos mais terríveis, os Mad Men ainda são uma parte importante das aventuras de Ted Kord. Eles também estão perfeitamente encaixados dentro de seu nível de ameaça mais urbano, já que Kord, ao contrário de Dan Garrett e Jaime Reyes, não tem superpoderes. 3 – Besouro Azul Estreando recentemente na minissérie Besouro Azul, dia da formatura, a vilã Victoria Kord foi na verdade uma inimiga completamente nova criada para o filme do Besouro Azul. Ela é retratada como a irmã de Ted Kord, que dirige a filial das indústrias Kord em Palmeira City. Tanto no filme quanto nos quadrinhos, ela sente que Jaime não merece o alienígena escaravelho e quer pesquisá-lo ela mesma. Enquanto Ted Kord é um brincalhão que gosta de se divertir, Victoria é responsável e completamente séria. Seu desejo pelo escaravelho e seu relacionamento com Ted na verdade a tornam a vilã perfeita para o manto do Besouro Azul, já que ela está conectada a duas versões do herói. 4 – Arremessador Arnold Beck, o arremessador, era um funcionário de Ted Kord que se via como uma vítima. Opondo-se a Kord e sua empresa por seus supostos laços com o complexo militar e industrial, ele se equipou com um traje de alta tecnologia e dispositivos para lutar contra seu antigo empregador. Isso fez dele a imagem espelhada de Ted Kord, sem poderes, mas carregado de gadgets. Curiosamente, o arremessador recebeu essa tecnologia dos caçadores cósmicos, os policiais espaciais corruptos que precederam a tropa dos Lanternas Verdes. Isso o tornava muito mais do que um mero funcionário descontente, e sua tecnologia o tornava mais do que páreo para o Besouro Azul. Embora eventualmente tenha morrido, ele foi um dos inimigos mais notáveis de Ted. Estreando na primeira edição do título do Besouro Azul na DC após Crise nas Infinitas Terras, Conrad Carapax era um arqueólogo rival de Dan Garrett, o Besouro Azul original. Seguindo os passos de Garrett, ele encontrou um artefato robótico aparentemente indestrutível. Um acidente envolvendo um robô matou Carapax, mas também ligou sua mente ao robô, e ele se tornou uma grande ameaça para Ted Kord, o Carapassa. Carapassa é um antagonista secundário no filme do Besouro Azul, e o longa replicou perfeitamente o seu design dos quadrinhos. Sua natureza blindada o torna um perfeito inimigo para Jaime Reyes, especialmente considerando o quão mais forte ele é do que Ted Kord. Ele também representa uma batalha entre tecnologia terrestre e a tecnologia alienígena do escaravelho. 2 – Jarvis Kord Jarvis Kord era o tio maligno de Ted e Victoria Kord, e sua natureza corrupta fez dele um párea em sua própria família. No entanto, Ted acabou indo trabalhar com ele, e juntos desenvolveram o que pareciam ser robôs simples. Na verdade, eram a mesma variedade de robôs com as quais Carapax se uniria mais tarde. Considerando que Ted Kord foi criado pelo co-criador do Homem-Aranha, Steve Ditko, Jarvis pode ser visto como uma versão maligna do tio Ben. Sua morte também causou a morte de Dan Garrett, forçando Ted a assumir o manto de Besouro Azul. Assim, embora Jarvis Kord nunca tenha tido muitas aparições, ele foi parte integrante do desenvolvimento do manto heróico. 3 – O Império Alienígena e Expansão varreu a galáxia, tornando-os inimigos da tropa dos Lanternas Verdes. Seu objetivo era eliminar mundos potencialmente perigosos assim que atingissem certos níveis de avanço tecnológico, semeando-os com escaravelhos que serviriam ao Império e destruiriam esses planetas. Quando Jaime Reyes adquiriu um escaravelho, ele se opôs à expansão enquanto eles tentavam destruir a Terra. Isso porque o escaravelho Kadida de Jaime foi danificado antes que ele o encontrasse, cortando assim o controle da expansão sobre ele. Essa ameaça permitiu que as aventuras do Besouro Azul o levassem às estrelas, tornando-o muito mais poderoso do que seus predecessores e ao mesmo tempo dando-lhe inimigos muito perigosos. Maxwell Lorde já foi um forte aliado do Besouro Azul e da Liga da Justiça. O empresário, na verdade, era quem financiava a equipe da Liga da Justiça Internacional. Embora posasse como um milionário desprezível, às vezes ele parecia ser, no fundo, um cara legal. No entanto, ele tinha sim planos sombrios e também poderes psíquicos que jurou usar para destruir todos os meta-humanos. Quando sua verdadeira natureza foi descoberta por Ted Kord, Lorde se voltou contra seu ex-companheiro de equipe e o matou. Mais tarde, ele tentou fazer o mesmo contra Jaime Reyes em Justice League Generation Lost. As ações de Lorde contra o Besouro Azul o colocaram como uma grande ameaça, não apenas para Ted, mas para todo o universo DC. Ladama era uma traficante que controlava grande parte da atividade de gangues em El Paso, o lar de Jaime Reyes antes de se mudar para Palmeira City. Tia de uma das amigas de Jaime, Brenda, as maquinações de Ladama às vezes forçavam o Besouro Azul a trabalhar ao lado dela. Isso tornou a relação entre Jaime, Brenda e sua tia bastante tensa. A reinicialização dos Novos 52 revelou que a mulher, chamada Ladama, era na verdade um ser aparentemente imortal com vastas habilidades ocultas que lhe permitiam controlar os outros e enfrentar fisicamente oponentes meta-humanos, incluindo o Besouro Azul. Ela sobreviveria a Jaime Reyes por séculos, com seu mal ameaçando derrotar até a legião de super-heróis. O Besouro Negro é um caso interessante nos quadrinhos. Surgindo em 2007 no título do Gladiador Dourado, ele era um viajante temporal que aparentemente tinha um problema pessoal contra Jaime Reyes. Seu plano era mudar a linha do tempo, de forma que Ted Kord nunca morresse e Jaime nunca se tornasse o Besouro Azul. Após muitas edições, o Besouro Negro revelou que era Hector, irmão de uma amiga de Jaime, Nadia. Culpando Jaime pela morte de sua irmã, Hector supostamente deixou o país e se uniu a um escaravelho da expansão. No entanto, ele em seguida nega essa história, dizendo que matou Hector, e logo depois a sua mente fraturada cria uma outra história, onde ele na verdade é uma versão alternativa do próprio Jaime Reyes no futuro. Durante anos, esse foi um dos grandes mistérios dos quadrinhos do Gladiador Dourado. Quem afinal é o Besouro Negro? Foi apenas recentemente, na série Azul e Dourado, que finalmente tivemos a confirmação de que o Besouro Azul era Michael John Carter. Trata-se de uma versão alternativa do Gladiador Dourado de outra linha temporal onde não foi inspirado pelos heróis do passado, mas por uma sede de poder. Besouro Negro se ressente pelo Gladiador Dourado desperdiçar o seu potencial, salvando pessoas que morreram centenas de anos antes dele nascer, e acha que ele deveria ter procurado governar o mundo em vez de se tornar um herói. Uma encarnação completamente original do Besouro Negro aparece em Justiça Jovem Invasão, com voz original de Kevin Grivux. Essa versão é um guerreiro e executor da expansão que usa um escaravelho preto semelhante ao escaravelho azul do Besouro Azul. Ele auxilia a expansão em sua invasão da Terra até ser derrotado e destituído de poder por Jaime Reis. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu!